Nesse vídeo eu vou te mostrar um dos melhores aplicativos que eu já mostrei aqui no canal. Ele basicamente cria mosaicos de atalhos e funções para facilitar a sua vida. Só para você ter uma ideia, uma das coisas que ele cria é essa calculadora flutuante na tela que você pode acessar estando em qualquer outro aplicativo. Mas essa é apenas uma das centenas de possibilidades que ele te oferece. Esse vídeo é mais uma dica de app e se você quiser conhecer esse aplicativo incrível, fica comigo até o final. Eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ative as notificações e também já deixe o seu like no vídeo, beleza? O aplicativo que eu quero te mostrar hoje é esse aqui. Ele está disponível na Play Store e o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Com esse aplicativo, você basicamente pode criar acesso rápido para várias funções do seu Android lá na sua tela inicial. Além disso, você pode ativar uma calculadora flutuante na tela que você pode usar estando em qualquer outro aplicativo ou em qualquer outra tela. E além de tudo isso, o aplicativo ainda cria um menu na lateral onde você pode acessar várias outras funções do seu aparelho. Esse app é muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar. É muito importante que você assista o vídeo até o final para você ver direitinho como configurar o aplicativo corretamente. Até porque ele não é muito fácil de configurar. Quando você abrir o app pela primeira vez, vai aparecer um breve tutorial que você pode ver, mas se preferir você pode pular. Em seguida, o aplicativo vai te pedir algumas permissões. É necessário que você conceda todas elas para que ele funcione corretamente. Depois já vai abrir a tela inicial e aqui vai ter três opções. A primeira opção é deslize para baixo, depois é a barra lateral e o ecrã inicial. Aqui na opção deslize para baixo, você pode criar atalhos e novas funções para a sua barra de notificações. Olha só, clicando aqui vai aparecer várias opções. Então você clica em micro apps e serviços e adiciona vários atalhos e funções. Como por exemplo, o calendário rápido. Tem também essa opção de manter a tela ligada e até uma opção para você ver a velocidade da sua internet. Após você selecionar as funções e atalhos que você quer, é só você vir aqui na barra de notificações e clicar na opção editar. E o próximo passo é você arrastar as funções que você quer lá para a sua barra de notificações. No caso eu adicionei o calendário e se eu clicar vai aparecer uma janelinha mostrando todo o calendário completo para mim. Agora voltando para a tela inicial do aplicativo, você pode clicar em barra lateral e aqui você poderá personalizar a barra que vai aparecer na lateral direita da sua tela. Primeiramente você deve ativar a função e aqui abaixo você pode fazer algumas personalizações. Vale lembrar que algumas opções de personalização só estão disponíveis na versão premium do aplicativo, mas na versão grátis você já pode fazer muitas coisas legais. Se você clicar aqui na opção micro apps e serviços, vai aparecer várias opções. E aqui você também pode adicionar e remover funções na barra lateral que você pode acessar a qualquer momento apenas deslizando o dedo. O mais legal é que você pode estar em qualquer outra tela ou em qualquer outro app, mas a partir do momento que você deslizar o dedo, a barra vai aparecer. Agora eu vou te mostrar uma das coisas que eu achei mais incríveis nesse aplicativo. Se você clicar na opção ecrã inicial, vai aparecer praticamente as mesmas opções das outras funções. Então você clica em micro apps e serviços e assim como nas outras funções, aqui também você pode ativar e desativar os atalhos que você quiser. O diferencial é que esses atalhos vão ficar na tela inicial e não na barra lateral e nem na barra de notificações. E aqui no final eu vou selecionar a calculadora flutuante, que já já eu te mostro como funciona. Voltando, você pode clicar também aqui em mosaico de ação e adicionar várias outras funções que eu esqueci de te mostrar anteriormente. Você também pode adicionar na barra de notificações e também na barra lateral. Aqui você pode ativar a função para ligar e desligar a lanterna. Essa outra função bem legal também, que é os meus apps na Play Store, apps recentes, novo Twitter, tocar ou pausar a música e várias outras. Voltando, você pode clicar também em mosaicos de definições do sistema e adicionar várias outras funções do seu Android. Depois que você adicionar todas as funções e atalhos que você deseja, eles irão aparecer na tela inicial. Se eu clicar nos atalhos dos meus apps da Play Store, vai abrir direto nos meus aplicativos dentro da Play Store. Agora, se eu clicar em lanterna, minha lanterna vai ligar. E se eu clicar em calendário, vai aparecer uma janelinha mostrando o calendário completo para mim. Se eu clicar em cronômetro, aparece uma janelinha. E se eu clicar em calculadora, aparece um ícone flutuante na minha tela. E ele vai ficar aqui o tempo inteiro. Ele só desaparece se eu clicar novamente no ícone. Olha só, pessoal. Suponhamos que eu estou no WhatsApp conversando com alguém. E eu preciso muito fazer uma conta. Então é só eu clicar no botão flutuante e fazer a conta que eu quero. E quando eu terminar, é só eu clicar aqui do lado esquerdo inferior, que a calculadora vai minimizar. Isso aqui é muito bacana e é uma das coisas que eu achei mais legais nesse aplicativo. Ele é realmente muito útil e pode facilitar muito para você. Se você quiser baixar o app, o link está aí na descrição do vídeo para você. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu like. Se inscreve no canal e ative as notificações. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.